Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Tem que a bondade com vontade chega pra sempre Eu já quero e você sabe que eu gosto Ah, 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 ah Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Tenho a vontade, tô vontade, cheio, tá cheio E hoje eu quero e vocês sabem que eu gosto